Maurício de Souza e o Circo dos Sonhos apresentam Turma da Mônica no Mundo do Circo! Um espetáculo pra toda a família, com muitas luzes, cores, palhaços, dançarinos e a minha turminha! Sábados, domingos e feriados com duas apresentações diárias, às 16h e às 19h, na Academia Brasileira de Circo, ao lado do Viaduto Pompeia.